Que bacana, né? O ENAF Online. Sim, na última noite, né? Isso. Vamos ver. A gente vai fazer aqui no Paraná o curso para pretendentes online pelo Tribunal de Justiça. Doutor Sérgio Creus, não é isso? É. Ele nos convidou para participar dessa edição do curso. É, eu sei. Doutor Amir e o Sávio. Ficamos muito felizes. Que bom. De poder contribuir, participar. De ele ter lembrado da gente também. Tivemos hoje uma reunião para falar de vocês. Ah, é? Falaram bem. Só coisa boa, né, Bárbara? Pois é, menina. Nunca te vi de cabelo preso. Nunca te vi de cabelo preso. Nunca te vi de cabelo preso. Eu gosto muito. Sabe o que é? É que tempos de medidas restritivas, os cabeleireiros fechados, a minha franja está aqui no olho. Eu não aguento mais a franja no olho. Aí eu tenho que botar tudo para trás para poder trabalhar direito. Sinal, fica difícil. Fica difícil mesmo. Não tenho mais tempo. Mas eu até que uso bastante cabelo preso. Eu não ouvi bem. Acho que essa conexão aqui já não está tão legal. A conexão está ruim. Nossa! Não sei de quem é. A conexão ruim. A conexão é bem. Quando está escrito isso? Não, eu acho que foi a minha. Ah, ok. Mas a Alia ia falar uma coisa, a minha conexão não ficou boa e eu perdi. Eu perguntei como é que está o Sávio. O Sávio está bem. O Sávio está participando de uma reunião, também uma live, sei lá, ou reunião pelo Zoom, com o pessoal de São Paulo. Também sobre a adoção. É a nossa cachaça, não é? A adoção é impressionante. Com certeza. Para quem não toma cachaça, eu não tomo cachaça, é a água mesmo, fonte de vida. Mas ele está trabalhando, ele está coordenando a escola do Ministério Público. E eles estão trabalhando muito. Ele trabalha de manhã, de tarde. Acabou de ter uma reunião agora às 5h até às 6h30, e entrou nessa live às 19h. Porque a escola, eles descobriram que pode funcionar virtualmente. Então, é uma forma até para quem, para os promotores que estão trabalhando remotamente, eles, em home office, eles têm que frequentar os cursos da escola, porque conta com o cargo horário de trabalho também. É uma forma de ter controle. Então, o trabalho até aumentou muito. E o Sábio tem uma fala muito interessante. Poxa, antigamente, a gente botava um terno, pegava o carro, ia trabalhar. Lá no meio do trabalho, você saía, ia tomar um cafezinho, voltava. Agora, todo mundo descobre onde você está. Você está em casa, todo mundo te acha no meio virtual. Lá, ligavam. Ah, não, o doutor Sábio está em uma reunião. Ou então, o doutor Sábio está no horário do almoço. Agora, não. Estela, já estamos aí com a turma completa, minha querida. Estelinha? Estou aqui. Algum, sim. Você quer que eu faça uma chamada agora? Gostaria para ajudar. Eu vou fazer a chamada do grupo 103. E os convidados que vieram participar, por favor, se apresentem também. Sejam muito bem-vindos. Com certeza. Eu vou fazer a chamada do grupo 103, que é de Niterói. Tem a Daniela e o Douglas, que eu já dei o ok da presença. A Daniela e o Rafael. A Camila e o Rony. Rony, você saiu? Tem a Kelly e o Gilberto. Total, Gilberto. O Kelly está chegando em cinco minutinhos. Ok, Gilberto. Ana Lúcia e a Genor já se encontram. O Luciano está aí, né? Marcelo e Filipe. Está aqui. Cristina e Francisco, que são do Rio, estão aí já? Cristina e Francisco. Mário, estou te vendo. Oi. A Dani está aí hoje? Não, ainda está se recuperando. Melhores para ela, viu? Obrigado. Aline e Robson estão aí? Faltam um pouquinho, Fábora. Já são sete e dois. Se você quiser ir começando, eu fico de olho nas pessoas que vão entrando. Então, vamos começar oficialmente. Ana Lélia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vila. Muito obrigada, Vila. Sabiço, a conexão às vezes estrava um pouquinho. Eu vi que o Filipe também está aí. Filipe. Olá, Estela. Olá, Bárbara. Olá, Renata. Olá, Dona Área. Olá, com o Caio. Oi. Muito feliz de tê-las aqui. É um prazer. Prazer é todo nosso. Quando passar isso tudo, queremos vocês pertinho aqui na nova sede do Quintal para vocês tomarem um café com a gente. Combinado. Eu acho que Bárbara voltou. Estão me ouvindo bem? Eu já estava. Estava... Estão me ouvindo bem agora? Sim. Melhor. Está descansado. Então, vamos lá. Vamos fazer a abertura oficial. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso... Para mais um encontro do curso preparatório reflexivo do Quintal Diana, o Grupo 103. Eu quero anunciar aqui a presença da presidente do Quintal, a Tereza, que eu vi em algum momento aí, que às vezes as telas vão mudando, do nosso assessor... Ah, Tereza, minha querida, do nosso assessor jurídico, o Felipe. Quero também anunciar aqui a participação da coordenadora do Grupo de Araxá, Aquecendo Vidas, a Luciana, minha parceira de diretoria da ANGA-AD. Um beijo grande. Criança. E hoje nós vamos ouvir, assim, vamos ter oportunidade de ouvir uma pessoa altamente experiente em matéria de adoção, vou deixá-la falar, experiente nesses cursos, que já realiza, foi até uma mentora idealizadora desses cursos no Paraná, em Curitiba, e escritora, autora de vários livros, livros infantis, e livros para nós, adultos, sobre adoção. É muito importante que vocês possam conhecer esses livros e adquirir. Nós temos... O Quintal tem uma parceria com a Juruá, que é a editora desses livros, e vocês podem gozar do desconto de 20%. Eu já disse para vocês e repito. Esse caminho da adoção é um caminho que a gente tem que se alimentar, a gente tem que se abastecer dessa literatura, dos filmes, dos diálogos, das conversas sobre a adoção, desses encontros que estão sendo agora em grande número sobre os aspectos da adoção, sobre vários temas que permeiam a adoção, justamente para que esse nosso projeto ganhe consistência e uma consistência legal, segura, para que seja uma história para sempre, de amor, de superação e de muita alegria. Então, nós estamos aqui com a Alia Pauli. Ela é, assim, realmente, para mim, ó concur. E a gente só aprende. A cada palestra que eu assisto da Alia, eu estou sempre aprendendo e tentando trazer um pouquinho para vocês. Mas ela é melhor falar por si só, porque é a doutora no assunto de adoção. Então, com muita alegria, Alia, que você está aqui no Quindal de Ana, se sinta muito acolhida, muito bem recebida, é uma honra para nós poder contar com a sua participação. E ela tem ao lado dela a Renata, filha dela, que é psicóloga, coordenadora do Florescer? Florescer. Exatamente. Um trabalho... Pode repetir? Grupo de apoio pós-adoção. Isso, grupo de apoio pós-adoção. Eles sabem também, nós estamos falando com a preparação, mas é bom informar também questões pós para as pessoas já se prepararem e se fortalecerem nesse projeto. Então, sejam muito bem-vindos. Como eu havia já falado, só para atualizar a Luciana também, que está aqui, o nosso curso é composto de cinco encontros, é um curso fechado, por conta desse modo virtual, e as pessoas têm pedido muito para participar, nós temos divulgado para abrir para outros participantes, mas é, em regra, um grupo fechado. E, diante da situação que nós estamos vivendo, da pandemia, nós tivemos uma conversa, até a associação que o Felipe preside, a Associação do Movimento de Adoção do Rio de Janeiro, com o juiz coordenador das Varas da Infância do Tribunal do Rio de Janeiro, e ele concordou que os cursos acontecessem virtualmente, para que nós pudéssemos trabalhar a ansiedade das famílias, dos pretendentes, que eles não se sentissem desmotivados nesse período de pandemia, que eles pudessem até trabalhar melhor e mais aprofundadamente, com mais oportunidade, esse tema da adoção. E que, durante o processo de habilitação, como nós temos o grupo gestação, que é um grupo já para quem participou dessa preparação, eles pudessem frequentar pelo menos uns dois encontros presenciais, para a gente ter essa troca. Mas isso vai ser definido a partir da análise da própria equipe técnica, que vai fazer a avaliação de cada família e de cada pretendente durante o processo de habilitação. uma coisa para depois. Vamos tratar do agora. E o agora, a palavra é com a nossa querida Alia. Seja muito bem-vinda. E eu peço a todos que desliguem os microfones. A Alia vai falar. Depois nós vamos abrir espaço para perguntas. Vocês podem já escrever no chat também as perguntas, ou levantar a mãozinha. Escrever no chat é mais garantido. E, ao final, todos vão poder falar também. Alia, a palavra está com você. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria, é um prazer grande estar aí com vocês. Um grupo que trabalha tão bonito sempre, tão com tanta eficiência, com tanta prontidão. Meu nome é Alia Pauli Vede Souza, e tenho 82 anos. Estou envolvida com adoção há quase 50 anos, pelo meu projeto adotivo pessoal. E, com o grupo de apoio, tenho 22 anos de trabalho voluntário. Hoje eu tenho o curso dos pretendentes. Nós estamos no curso, acho que 165, não tenho bem certeza. No nosso grupo, trabalhamos 10 encontros. A vara da infância trabalha metade, e nós trabalhamos outra metade. Nós dividimos, elas entram com a parte jurídica, a parte mais interna, explicando o que é aproximação, o que é convivência, o período de guarda. Essas coisas mais jurídicas. E nós entramos mais com depoimentos. Mas são não somente depoimentos de nossa vida pessoal. Lógico que a gente sempre pincela com conteúdos importantes. Porque não adianta você contar só a tua história e não deixar um recado, uma reflexão. Porque eu acho que a preparação exigida é uma coisa. É uma coisa exigida pela lei. Mas a preparação real está dentro de cada um. Está na busca de cada um. Isso que muitos pretendentes, infelizmente, não percebem. Que eles que têm que se preparar por dentro. Preparar-se para receber o filho, para a mudança de vida, para uma nova estrutura que virá. Já que o nosso assunto é gestação, eu acho que é importante... Bárbara, você vai perguntar ou eu vou falando? Oi, Bárbara. Você pode ir falando. Pode ir falando. O tema do seu livro é o tema adequado para esse momento. Tá. Então, veja. Então, você faça perguntas que eu acho melhor também. Vai conduzindo. Eu passei o sumário do livro. Você tem aí, né? Bom, então, no começo do trabalho, eu acho que a gestação é a construção de alguma coisa. Ou seja, está uma ideia, gestar, no caso, um filho. E essa gestação, seja adotiva ou seja consanguínea, elas são parecidas. Na gestação consanguínea, a mãe tem expectativas, a mãe tem idealizações, a mãe tem enjôos, náuseas, tem dificuldades, tem aquela metamorfose corporal. Na gestação adotiva, é a mesma coisa. A pessoa também tem dúvidas, também tem ansiedade, também idealiza, também sofre. E a gestante por adoção, ela tem, ela vive um momento difícil na vida dela, porque ela tem que tomar decisões, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Passou por, muitas vezes, por aborto, passou por inseminações, e leva aquele tempo. No meu caso, por exemplo, eu tive nove anos para partir para a adoção, porque a gente fica naquela história de tentar, de ver se vai dar certo, como é que vai ser, e descobri, ainda mais no meu tempo, não tinha informação, não tinha informação nenhuma, nem exames, praticamente, não existiam, era tudo muito diferente lá nos anos 70, né? Até que chega o dia do filho. Nós, aqui no Paraná, nós usamos o termo filho consanguíneo ou filho genético, porque filho biológico, nós achamos que todos são filhos biológicos. O filho adotivo também é filho biológico. Então, é muito importante, eu acho que você dá a terminologia mais adequada para a criança se entender com o que ela está passando, tá? Então, o começo do trabalho, o começo do livro, é justamente isso, falando da diferença entre a gestante consanguínea e a gestante adotiva. Existe mais ou menos um paralelo. A gestante consanguínea tem a vantagem de chegar. E a gestante adotiva, nós não sabemos quando o filho vai chegar. Pode ser uma gestação de alguns meses, pode ser uma gestação de anos, como a maioria dos casos acontece isso, a gestação de anos. Então, nessa hora da gente pensar na gestação adotiva que demora, eu acho importante também os casais, os pretendentes, no caso, pensarem na sua idade pessoal. Quantos anos eles têm? Quanto tempo vão esperar? Que idade que eles terão quando o filho chegar? Olha o nome do filho, porque geralmente os pretendentes, enquanto namoram, já pensam, vamos dizer, que nome que eu vou dar? Então, são muitas renúncias que a gestante adotiva passa, que o pretendente adotivo passa, né? Então, a gente vive num mundo cheio de renúncias, cheio de dificuldades, e por isso aquela preparação interior é muito importante. Você sabe o que você vai renunciar, você saber o que você vai ganhar. Porque a chegada do filho, não importa se ele é pequenininho ou se ele é grande, você vai acompanhá-lo. Tem gente que fala, eu quero o pequenininho para ver ele crescer, para ver as suas transformações. Um filho que chega grande, também você vai aprender, vai ver transformações. Ele tem que se adaptar à tua nova vida, à tua nova casa, à tua nova morada. E por aí vai esse comparativo entre as duas pessoas. Quer fazer alguma pergunta? Oi? Não, pode continuar, Alia, pode continuar. Uma outra coisa que é importante, o pretendente, pensar nessa época também, é a preparação material. Muitos querem fazer compras, querem comprar roupinhas, querem fazer o quarto. São coisas que podem preparar algumas coisas, mas é melhor fazer uma poupança sempre. A gente recomenda isso, que tenha um dinheiro disponível, a hora que o filho chega, durante o período de aproximação e convivência, ele vai preparar. O que nós sugerimos sempre no nosso grupo é que os casais façam suas pesquisas. O que ele precisa na casa quando chega o filho? Não importa a idade. Moro num sobrado? Moro num apartamento? Vou precisar por tela na janela? Quanto que custa? Aonde que tem? Já ter uma agenda? E anotando essas coisas, porque na hora que o filho chega, as suas emoções, seus sentimentos estão borbulhando. E você precisa se dedicar à criança e ainda pensar nessa coisa secundária. Que escola que tem perto da sua casa? Você já visitou? Tem hospital? Tem... Quer falar alguma coisa? Uma das coisas que a gente fala, até para ajudar nesse período de aproximação e convivência, na hora de preparar o ambiente que vai ser do filho, parto, chamá-lo para compartilhar com vocês, né? O que ele gostaria? Quais são os personagens? Se ele for mais novinho, o que ele gosta? Isso é uma forma de envolvimento e aproximação que vai fazendo essa criança perceber que ela é parte dessa família. Ajuda nesse momento inicial de se sentir acolhido, de formação inicial de vínculos. Veja bem, gente. O filho participar, como a Renata está falando, é esse filho maiorzinho que chegou. Mas você pode preparar as informações que a gente estava falando, de escola, de hospital, porque você vai precisar de médico, você vai precisar de hospital, fazer o check-up da criança, vai passar noites, às vezes, também, nos prontos atendimentos, porque vem as doencinhas normais da infância. Você preparar, por exemplo, roupa de cama, se você for comprar cobertor, comprar toalha de banho, essas coisas, dá para você preparar. Agora, que quarto que ele vai ter? Ele vai participar na escolha da corda da parede? Ele vai dormir sozinho? Vai dormir com o irmão? Vai dormir num beliche? Então, são coisas materiais que você pode ir pensando também. Tem escada no seu apartamento, no seu sobrado, na sua casa? Será que vai precisar um portãozinho? Então, são coisas do enxoval que você pode ir pensando. Mas o principal, gente, é o enxoval afetivo. O enxoval material é secundário. Outra coisa do enxoval, a família muitas vezes traz ajuda, né? Não importa, gente, se você ganha roupas semi-novas para usar, porque a criança perde tudo no instantinho. As pessoas ficam sonhando em comprar coisas e daí perde tudo. Bom, um outro item importante que é para pensar também nesse momento, quando o filho chega, são as visitas. Se a mãe é uma mãe consanguínea, se ela está num hospital, ela fez um parto, ela está com dificuldade, então as visitas têm que ter um respeito. Já chegam lá, já tiram fotografia do neném, já põem no Facebook. Para que isso, gente? No caso da adoção, isso é mais delicado ainda. Como é que vão fazer a apresentação da criança para seus amigos, para seus familiares? Uma coisa também que precisa ser planejada vai ser em pequenos grupos. Minhas netas, por exemplo, quando chegaram, a minha filha trouxe aqui, não é a Renata, a outra filha que tem filhos por adoção. Ela trouxe aqui em casa as meninas para me conhecerem. Devagar, devagar, me apresentando um, apresentando outro, porque a criança não tem noção do que é família. Ela não tem noção do que é mãe, do que é pai. Então, tem que ir devagar. E as visitas também, essa família, é importante que se prepare a família. Muita gente não prepara a família extensa. Ah, vou fazer uma surpresa. Já escutei isso de pretendentes. A surpresa assusta a gente. A gente tem que preparar. Tem que preparar os avós, tem que preparar os tios, os primos, aquelas crianças que vão conviver com a criança. É um novo mundo. Então, ele tem que ser aceito por essa família. Quando a criança é bebê, é mais fácil. Se a pessoa tem muita ternura, é muito carinho pelo bebezinho, há um serzinho que precisa de atenção especial. Criança maior. Criança maior é mais difícil. A criança precisa ser muito preparada e a família ser muito preparada. Explicar aos familiares como é que é essa criança, que ela tem um tipo físico diferente da tua família. Tem outro tipo de cor de pele, outro tipo de cabelo, outro tipo de comportamento, outro tipo de linguagem. A linguagem, que muitas vezes é uma linguagem muito simples, eles não entendem a linguagem mais sofisticada. Então, tem que ir devagar apresentando os familiares. Recomendar aos familiares que não façam perguntas. E se o familiar pergunta? E o histórico dele, como é que é? Gente, o histórico dele é dele, de você, pai e mãe. Se você espalha o histórico para a família inteira, um dia isso aí vai dar confusão. Tudo que ele fizer é por causa do tal histórico. Então, você tem que conhecer o histórico. Quando você vai conhecer seu filho, é muito importante muita atenção nesse histórico. Porque ali está a história que a vara da infância conseguiu trazer para nós. Então, a história, muitas vezes, é deficitária, porque as técnicas não podem conseguir tudo também. elas nos passam aquilo que elas conseguem obter. Então, esse histórico pertence aos pais e pertence ao filho quando ele tiver a idade e maturidade suficiente para entender que ele tem uma história de vida. E se ele quer conhecer os familiares? Tudo bem, é um direito que ele tem, mas para isso ele tem que ter idade adequada, tem que ter maturidade, tem que ter o emocional muito bem resolvido. é um direito que ele tem. Ele não tem que ter a família para ir para o outro. Mas, normalmente, isso é só uma curiosidade, um fechamento da sua história. O que mais? O que mais, gente? Fazer uma pergunta? Nária, acho que a senhora podia falar um pouco da revelação, não é? Ah, está bom. Quase. A revelação tem que ser suave. Eu dei duas horas hoje. Oi? Bom, a revelação, cada um tem um jeito para revelar. Ou seja, se a criança chega, se o filho chega, bebecinho, já pode ir contando para ele desde o ano que ele chegou pela via adotiva. Para a criança que chega maior, ela já tem uma noção que ela está mudando de família. Ela já sabe. então, e conversar que ela foi bem, foi esperada, que ela foi desejada e construir uma história de acordo com as suas ideias, com as suas possibilidades. Mas, gente, é um direito ético da criança saber que ela foi adotada, é um direito que ela tem de saber a sua história. Ela não precisa saber aqueles detalhes difíceis. por que eu não fiquei com a minha família? Porque eles não estavam com você. Eu estava destinado a ele, filho. Eu acredito muito na missão, missão até espiritual, sabe? Por que que você, pretendente, que está sentado aí, foi escolhido para ser pai e mãe pela via adotiva? Você quer ser pai e mãe pela via adotiva, mas por quê? O que que aconteceu por trás de tudo isso? Você chegou nisso. Existe uma razão maior. Eu acredito muito nisso. Nesses 22 anos de trabalho voluntário, a gente vê que o filho que chega é aquele filho que tem que ser filho. Então, então, é muito importante que ele saiba a sua história, porque ele, conhecendo a sua história, ele vai se sentir sempre distante a essa família. Ele tem que se sentir desejado, ele tem que se sentir amado, ele tem que sentir que ele foi muito esperado. E nessa espera, a gente sugere aos pais que façam um diário da adoção. Aqui no Paraná, a gente chama do book da adoção. Esse book da adoção é um caderno, um livro, uma agenda, sei lá, até no celular, ou do jeito que cada um está, você construir a história da tua espera, fazer fotos de você esperando, fazer, contar que você foi ao curso, contar que você assistiu uma palestra, escrever, porque vai chegar o dia lá na escola que o professor vai pedir a história dele. E os menininhos, coleguinhas de turma vão levar fotos da mãe grávida, vão levar fotos dele pequenininho e o teu filho vai levar um book, vai levar um livro cheio de história. Nós tivemos uma pretendente aqui que ela vinha do litoral, ela viajava 150 quilômetros por dia para vir ao curso e ela colocou no book, inclusive, os comprovantes e pagamento de pedágio, tudo o que acontecia, ela fez um caderno todo ilustrado com figuras, com fotos, fotos durante o curso, por exemplo, você que está aí sentada assistindo o curso, tira uma foto, gente, põe lá no teu book, olha aqui, papai e mamãe esperando você, quando o teu filho vê isso, que coisa linda, ele vai amar, vai saber que foi desejado, vai saber que foi querido e que a história dele não é uma coisa ruim, é um acontecimento de vida, é uma coisa que ele tinha que passar por isso. Atos que vão acontecendo, tá bom, Felipe? Mais alguma coisa? Oi, Felipe? Dona Aya, eu acho interessante também, se a senhora puder falar com os nossos participantes aqui do grupo, sobre a questão também daquele mito que a gente conhece, que é o mito do amor materno na hora da entrega, acho que é interessante também, um tema bacana. Acho que eu vou passar para a Renata, ela é psicóloga. Eu queria só apontuar aqui o bate-papo, a Cassiane falou o seguinte, Aya, nesse quesito de álbum da história de preparação da adoção, o quintal de Ana arrasa, tem um lindo esperando para mostrar ao meu filhote. Inclusive, a própria editora Juruá lançou o diário da adoção, que a Aya tem lá o texto dela também, num determinado capítulo, vários autores do universo adotivo contribuem justamente para vocês criarem o álbum do seu filho. Nós temos... É importante ter o álbum do filho adotivo, por que não? Essa história tem muita coisa bonita para ser escrita, para ser revelada posteriormente com a chegada deles. Pois não, Aya? Nós temos o seu trabalho, a gente recomenda no grupo. É que tem pais que adquirem, tem pais que preferem fazer um caderno, cada um tem uma ideia, mas ele é indicado e é muito interessante realmente. A Renata tinha falado aqui da questão da entrega, do mito do amor materno que o Felipe... Isso, Renata, bem legal, não é? Acho que a gente falar para o pessoal aqui. Eu acho que é importante a gente dizer que quando você é gestante, você não ama o seu filho, você ama a ideia. Se você amar uma pessoa, você precisa conhecê-la e a gente só conhece na convivência. Então, esse, para mim, é o primeiro mito que envolve qualquer tipo de maternidade, com sanguínea ou adotivo. Nem toda mãe que entrega seu filho ou que desiste do seu filho é uma pessoa má. Muitas mães são pessoas boas que não podem, não têm condições de ficar com seus filhos. Então, às vezes, a entrega do filho é uma questão de amor e não uma questão de descarte. A gente sabe, tem mãe que não é mãe, que tem título. Porque ser mãe é uma coisa muito trabalhosa. Eu acho que de todos os trabalhos que a gente tem na vida, ser pai, ser mãe é o mais difícil. São questões de assíndia também, não têm férias, não têm feriado, você não tem mais nada na sua vida, você tem filhos. À medida que você constrói os vínculos com eles, você começa daí a voltar à sua vida de antes com muitas mudanças. mas essa retomada ela vem. Então, essa construção de amor ela não acontece durante a gestação, ela acontece depois que o filho nasce. Na adoção é a mesma coisa, às vezes, não cai aquele pó mágico, não bate sinos, não existe essa exuberância de sentimentos quando a gente conhece a criança. E aí, para mim, o grande desafio desse mito de amor instantâneo na adoção é que ele não acontece e daí tem alguma coisa de errada comigo ou essa criança não é a minha. Então, a gente tem que se abrir nesse momento para estar com essa criança e vislumbrar a possibilidade de construção de vínculos, de capacidade de amar, apesar de não ter tido aquele lampejo de bater de atas de uma borboleta que me fez me apaixonar instantaneamente pela criança. Eu acho que esse é um segundo mito que envolve a adoção. o primeiro é que a gestante já ama o seu filho e o segundo é que eu vou ver a minha criança que vai ser meu filho e eu já sei que é minha. Não acontece para todo mundo e não tem nada de errado com isso. Depende muito do tipo de pessoa que a gente é. Uma pessoa mais reservada talvez não tenha esse amor instantâneo. E eu acho bem bacana porque a gente pode ir construindo, observando a criança gradativamente. Era isso, Felipe, que você queria saber? aqui nessa questão também da genitora, gente, eu acho muito importante a gente ensinar o filho a amar essa pessoa. Ela lhe deu a vida. Agradecer a sociedade, a imprensa, eles colocam a mãe doadora, a mulher que doa como sendo desalmada. Não, ela tem uma história de vida. O que aconteceu? tem que ter um motivo. Ninguém diz que... Não é... Sei lá, às vezes é uma gravidez que aconteceu por um estupro, uma pessoa que ela rompeu o relacionamento, não quer mais, ou que não pode criar por ele motivos. Nós tivemos perto da gente uma pessoa, foi uma funcionária até, ela... quando ela teve o filho, o avô tirou a criança dela e deu pra outra pessoa, nem perguntou pra ela se ela queria ou não queria. Então, acontecia isso antigamente também. Antigamente, uma mulher solteira ter filho era uma vergonha, então, os avós escondiam, faziam a pessoa viajar, faziam conta que foi fazer um curso e daí o filho desaparecia. Então, a gente não pode condenar a pessoa que entrega, a gente tem que tentar entender a possibilidade de cada um. Você queria falar? Aqui no Paraná, não sei se vocês já tiveram acesso a essa informação, eu estava lendo uma reportagem de muitas mães que entregaram seus filhos e o grande medo delas é de não poder reencontrá-los apenas pra saber se eles estão bem. Não é para conviver necessariamente com o filho, né? E muitos filhos por adoção também têm a curiosidade de saber como esses familiares de origem são. Por exemplo, eu tinha uma curiosidade quando eu era adolescente de saber com quem eu ia ser parecida fisicamente quando eu fosse mais velha, porque eu via a minha mãe muito parecida com a minha avó e eu queria saber como é que eu seria. Mas isso eu tinha 15, 16 anos e acabou passando, né? E a grande maioria dos filhos vai mais ou menos por aí. Agora, mais recentemente, o tema é falado mais aberto dentro das famílias que eu tenho observado que aqueles que buscam a sua origem fazem um fechamento na história e isso pra muitos é libertador porque tira o peso do filho de que ele fez alguma coisa errada, de que tinha alguma coisa errada com a pessoa dele, né? Que não o quiseram. Precisamente maiorzinho, né? Maiorzinho também, né? Às vezes a fantasia de que o juiz, o judiciário foi mal com a família dele de origem e de repente ele percebe que não, que ele sairia daquela família de qualquer forma porque os pais fizeram escolhas ruins e por isso não conseguiram ficar com ele. Essa história nos remete também à questão da busca de origem que muitas vezes querem saber onde é que está a genitora, geralmente é a genitora que é mais falado, né? O pai fica meio em segundo plano. Mas como é que está a sua genitora hoje? Será que ela quer encontrar o filho? Muitas vezes ficam buscando, buscando, buscando mas como é que ela está do outro lado? Será que ela se casou? Será que ela construiu outra família? Será que ela contou para alguém que ela entregou o filho? Será que ela quer? Num programa de TV aí que passava esse encontro de filho com mãe, né? Não tinha, não tinha nada a ver. A mulher disse eu não queria saber de você, eu não queria te ver, por que você quer me ver? Se eu te dei, eu te dar dado. Isso foi num programa de TV, vocês vejam bem. Então, tem que ter muito cuidado, muita ponderação na hora dessa história de busca de origem. Por que o filho quer conhecer, os pais têm que estarem atentos para ver esse outro lado também, porque toda a história tem vários lados, né? Tá ok? O que mais? O Alia, é uma oportunidade, a minha filha me perguntou assim, bom, se eu não sair da sua barriga, mamãe, eu sair da barriga de quem? Da minha avó, da minha dinda, ela estava querendo concretizar entre as mulheres da família, né? Da minha tia, de qual barriga eu sair? Aí eu falei assim, olha, você não saiu da barriga de nenhuma delas, você saiu da barriga de outra pessoa que a mamãe não conhece. Mas uma pessoa que eu realmente não sabia, né? E não sabia o motivo porque ela foi para adoção e, na época, eu não tinha nem grupo de apoio à adoção, né? Estava começando e eu respondi da seguinte maneira, você saiu da barriga de outra pessoa que não pôde ficar com você ou, porque, sabe, para ficar, cuidar de uma criança, a pessoa tem que trabalhar, você vê que a mamãe trabalha, né? Para a gente poder comprar comida, pagar a escolinha ou não quis ficar com você, né? Porque tem pessoa que não curte brincar com criança, você vê que a mamãe brinca com criança, brinca de boneca, faz desfile de moda, batizado de boneca. Então, ou então, também não sei o que aconteceu, porque a gente tinha acabado de assistir um filme que acho que foi A Era do Gelo, que a mãe do bebezinho, A Era do Gelo 1, a mãe do bebezinho morre e o bebezinho fica, o menininho humano fica sendo cuidado por animais, né? Pré-históricos lá da... Pré-histórica. E aí eu falei, ou então, de repente, aconteceu a mesma coisa que o menininho, né? Porque a mãe, lembra no filme que a mãezinha dele morreu? E ela se deu por satisfeita. Depois, futuramente, num grupo de apoio à adoção, falando isso, numa palestra, aí já tinha grupo de apoio à adoção, aí eu contei essa história. A psicóloga que estava dando a palestra falou assim, Bárbara, você respondeu bem, porque você respondeu à verdade, você não conhecia a história realmente, porque a origem era desconhecida, e você não falou assim, morreu, ou ela não te quis, ou ela é pobre, você falou, olha, tem várias possibilidades, eu não sei, porque também, às vezes, a gente, no afã de querer responder tudo para os nossos filhos, para evitar sofrimento, então, para encerrar o assunto, a gente impõe um fato que a gente não tem certeza que aconteceu. então, eu acho que é pertinente isso que eu estou falando, para a gente. Bom, aqui tem umas perguntas, a Daniele pergunta o seguinte, qual a idade ideal para começar a contar a história da criança? E depois, vocês já querem que eu faço as duas perguntas? Eu faço cada vez, então, vou fazer a outra. Como o casal de perfil mais restrito pode trabalhar uma possibilidade de abertura no perfil da criança? Bom, a idade, a Renata, que está aqui do meu lado, ela chegou com quatro dias, porque no meu tempo de adoção, nos anos 70, foi pela via jurídica, embora fosse uma época da adoção muito clandestina, muito de rua, nós fizemos a adoção pela via jurídica, ela tinha quatro dias, e no hospital, quando eu peguei ela no colo, quando me entregaram, eu já disse para ela na hora, você não saiu da minha barriga, mas agora você é minha filha, para todo o sempre. E sempre que havia possibilidade, o assunto ia sendo colocado de acordo com a maturidade dela. então, a palavra adoção, a história de vida, um tempo ganhavam bebês, a gente ia visitar na maturidade, daí era o momento também de falar, então, desde sempre, a gente colocou, eu acho que existe uma idade ideal, existem momentos ideais, momentos que vocês têm que aproveitar todos, inclusive colocar o vocábulo no uso diário da sua casa, nós adotamos o sistema de comer feijão todo dia, nós adotamos a tomar suco durante a refeição, nós adotamos a ideia de tomar banho no fim do dia ou no começo do dia, então, a palavra adotar vai sendo mostrada para a criança no decorrer do dia a dia, eu não sei uma idade ideal para dizer para vocês, não tem, não tem jeito, é sempre, vai colocando de facar, porque você não pode esperar um dia, ah, vamos sentar aqui e vamos ter uma conversa, para começo de conversa a criança sabe, inconscientemente ela sabe da sua adoção, então, não tem um momento ideal, de um dia, uma data ideal, uma idade ideal, eu acho que aproveitar todas as situações, tem uma mulher grávida passando na rua, a criança pergunta o que é aquela barriga, coloca, a mamãe não teve barriga, mas a mamãe teve amor, teve desejo de ter você, você não saiu do coração, você saiu do meu amor, do meu desejo, da minha decisão de ter você, eu queria falar mais, a Bárbara falou aí da criança que pergunta e fala que morreu, que a mãe morreu, né, então eu vou fazer uma, contar uma coisa muito pessoal que aconteceu comigo, pela ignorância que a gente tinha na época, porque na época nós não tínhamos informação nenhuma, o primeiro livro de produção, a Bárbara sabe, foi em 86, 1986, que foi um livro, porque não existia absolutamente nada, então acho que não tinha informação, não tinha nenhum parâmetro de comportamento, e um dia, a Renata tinha quatro anos, lembro que era um domingo, estava na cozinha fazendo almoço, ela chegou e me puxou, assim, pela roupa, assim, aonde está a outra mãe, eu falava a outra mãe, veja só, que ela é a outra mãe, era meu jeito de contar naquela época, e eu, assim, no susto, eu cozinhando, eu fiquei pasma, falei, morreu, pra que a gente? Que encrenca que eu arranjei, daí ela, e era um tempo que nós tínhamos as bisavós que estavam morrendo, aquelas coisas todas, e a gente ia no funeral, ia no cemitério, ela virou pra mim, eu quero ir ver lá no cemitério, gente do céu, que apuro, Osíris, meu marido, já começou a chorar, e eu pensando, como é que nós vamos fazer? O que que vamos fazer? Falei, então vamos ver, gente, fomos pro cá, fomos no cemitério, tinha florecura, ela falou, eu quero comprar florzinha, compramos florzinha, ela escolheu a flor que ela queria, um buquezinho amarelo, entramos no cemitério, ela com a Fernanda, minha outra filha, que é o ano mais nova que a Renata, as duas na frente, ela com um buquezinho de flor assim, tremendo, e nós dois, casal atrás, choramingando, né, ela parou e falou, aonde que está? Falei, não sei, a gente tem que procurar, daí ela viu fotografia, que tinha uma mulher num túmulo, ela pôs ali, daí eu venho depressa, falei, olha, ali tem outra, aquela, aquela, daí ela tirou a flor daqui, que já despentou um pouco nessas alturas, e pôs a outra, daí a Fernanda, olha que tem uma moça bonita, de vestido branco, daí ela tirou a flor daqui, pôs ali, daí começaram a brincar, pôs lá por cima dos túmulos, e a coisa que eu podia ter comprado uma grande encrenca, então a gente tem que estar pronto, gente, nessa hora que vocês que estão se preparando, pensar nas possibilidades, o que que eu vou dizer, o que que vai acontecer, se acontecer isso, eu tenho que dizer isso, se acontecer aquilo, eu tenho que dizer aquilo, então é isso que é a preparação, é ver as possibilidades, enfrentar situações mais absurdas que vão acontecer, a gente, as perguntas são absurdas, então a primeira pergunta era sobre... Dona Ália, Renata, deixa eu só fazer um pedido aqui, claro, existem alguns participantes aqui que estão com o microfone aberto, eu vou pedir para desligar, porque está atrapalhando para a gente ouvir, o Galaxy J5 está aberto, o XT, desligou, beleza, um foi, então o Galaxy J5 continua, Luciene, Luciene que entrou agora, fecha seu microfone por gentileza, para a gente poder continuar, então esse Galaxy J5, que não tem o nome, e a Luciene, os dois fecharem os microfones, muito obrigado, já fecharam, Dona Ália, Renata, podem continuar. É, eu defino. Isso, então não tem uma idade, você aproveita tudo, com relação ao perfil, para você ampliar a possibilidade do perfil de um pretendente, eu acredito que a melhor solução, é começar a conviver com crianças um pouco maiores, em primeiro lugar, observar essas crianças, agora está um pouco difícil, mas a gente pode tentar observar dentro da própria família, se houver, ou nos vizinhos, enfim, e também participar daqueles processos, não sei se tem aí no estado de vocês, de busca ativa, aqui a gente tem um projeto muito bom, fantástico, que ajuda os pretendentes a refletirem sobre a possibilidade de adotarem crianças maiores, que é o projeto Encontro, nesse projeto a gente realiza, realiza um encontro comemorativo, festivo, lúdico, entre crianças e adolescentes e pretendentes, essas crianças a partir de oito anos, e os pretendentes já habilitados, tem uma questão de uma habilitação de pelo menos seis, oito meses, que daí aquela emoção toda, o recém pós-habilitado já abaixou um pouquinho, e nessa ocasião eles têm oportunidade de conviver, de ver essas crianças e adolescentes, e muitas vezes dali saem encontros, como diria o doutor Sávio, encontros de alma, a gente adora essa expressão dele, os encontros de alma pela troca de olhar, pelo encantamento inicial, depois isso segue todo um protocolo que tem dentro do projeto, para que esses encantamentos de fato se tornem adoções seguras, saudáveis e para sempre. Eu sugiro que vocês que querem mudar o perfil, peguem um final de semana aí teu sobrinho, peguem um filho do vizinho, de repente o vizinho quer o cinema, sei que agora não é o tempo bom para isso, mas de repente o vizinho quer jantar fora, não tem com quem deixar o filho, peguem para posar na sua casa, vai ver saídas de aula, de colégio, vê o comportamento das crianças, no supermercado os pais que estão com os filhos, aquele filho que você joga no chão, que se faz birra, saída de colégio, o que mais? Parques, não sei se como é, em Niterói, aqui em Curitiba, a gente tem os parques, as pessoas vão ensinar a andar de bicicleta, vão ensinar pipa, fazer piquenique, então olhem como é que estão esses pais com os filhos maiores, e vamos lembrar também, gente, se você quer adotar um filho de quatro anos, ano que vem ele vai ter cinco, no outro ano ele vai ter seis, cada ano ele vai mudando a fase, gente, que nem uma lua, a lua muda de fase toda hora, o filho muda de fase toda hora também, então você, por exemplo, a Renata chegou com quatro dias, a Fernanda chegou com doze, então aí passaram pela vida infantil, passaram pela adolescência, adultez, casamentos, daí você tem que adotar o gênero, tem que chegar aos netos, e é tudo uma bola de neve, gente, então a vida não é estática, ela é dinâmica, então para você mudar o perfil, gente, eu acho muito importante você pensar em quanto tempo que vocês estão juntos, estou junto há dez anos, bom, podia ter um filho de nove, mas será que eu estou, o meu limite é esse? Né? Tem mais uma questão aqui que eu acho que a gente tem que falar, né? Mudar o perfil é uma coisa muito séria, muito séria, não é para o filho chegar mais rápido, não, não, porque aí para você fazer, enquanto família, uma besteira grande, e depois não dar conta dessa criança e dizer, daí eu não quero mais, porque essa criança é ruim, porque ela não faz o que eu mando, criança é criança, faz coisa de criança, e outra coisa, grupo de irmãos, gente, ah, eu quero adotar dois, três de uma vez só, para formar uma família, legal demais, mas vamos lembrar o seguinte, cada filho tem uma idade diferente para você lidar, um tem oito, outro tem quatro, outro tem dois, você vai lidar com três idades diferentes, três percepções de vida diferente que eles tiveram, o de oito vai ter certas lembranças, a de três vai ter outras lembranças, a de dois vai ter outras lembranças do seu passado, então você vai ter que lidar com muitas situações ao mesmo tempo, e você está pronto para isso? Você tem condição disso? Por isso eu sugiro também, gente, vocês peguem a internet aí, já que estão na quarentena, vão lá no Google, criança de dois anos, características, crianças de quatro anos, características, crianças de oito anos, características, isso ajuda, ajuda você a perceber o que que você vai poder, o teu ajustamento para essa situação, tá? Tem um livro da Tânia Zaguri, chamado Limite Sem Trauma, ela trabalha com as idades, a necessidade da criança, ela trabalha o que é limite, o que é autoridade, o que é autoritarismo, especificamente para os pais, né? E ele trabalha com as características, um pouco dessas características de cada idade, qual é o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe? O livro dela termina por volta dos onze anos, daí ela fala no genérico da adolescência, mas veja, a minha mãe me adotou com quatro dias, eu não tenho mais quatro dias e ela tá aqui comigo firme e forte, dando suporte sempre que eu preciso. Seguindo o livro, o índice que eu tô vendo aqui, um outro item que eu acho bastante importante, a questão dos rituais familiares, a criança que chega, o que que ela entende de família? O que que ela entende dessas datas festivas? Por exemplo, nós tivemos Dia das Mães, o que que é Dia das Mães pra essa criança que chegou? Que mãe que ele teve antes, se é que teve? O que que significa? Pra criança que chega, Dia da Criança é dia de ganhar presente e Natal é dia de ganhar presente, não sabe nada. Então, também é uma coisa pra você pensar nos seus rituais familiares, o que que vocês pretendem fazer? Como é que é? Vocês são, quem é casal, por exemplo? O marido tem uma história, a mulher tem outra história, o marido comemorou o Natal de um jeito, a mulher comemorou o Natal de outro jeito. Como é que juntos vocês vão construir essa festa religiosa ou essa festa festiva apenas? Ou a troca de presente, o que mais que tem? Então, são coisas que vocês também precisam ir conversando e ver o que que a criança sabe pra ela ser introduzida. E nesses rituais familiares é o momento também da família estar junto. como é que esse primo vai receber o menino que chegou? Como é que essa madrinha vai receber esse menino? Como é que o avô vai receber essa criança que chegou? Vai comparar entre os netos? Não vai comparar? Vai amar de repente? Vai amar devagar? Gente, a adoção de criança maior, eu passei por essa experiência, minhas netas maiores chegaram crescidas, foi a adoção tardia de duas de uma vez. hoje a gente não tem diferença entre as quatro nenhuma, mas no começo era difícil porque umas já pertenciam e as outras ainda não pertenciam. Então, você teve que ir devagar vendo. E nós estamos agora, que elas são adolescentes, já grandes, no momento gostoso de fazer tricô, gente. Então, viraram tudo tricoteira junto com a avó. Sabe que delícia que é, gente? Elas tiram foto dos seus tricôs, me mandam por causa da quarentena, tentar trocar de lã pra lá, de lã pra cá, fazer cachecol. Então, são coisas que você tem que descobrir na criança. E as histórias que elas trazem também, esses dias, elas me trouxeram uma história que eu não vou falar aqui, que uma sabia, a outra não sabia. A mais nova sabia da história, a mais velha não. Não tinha percebido. Por isso que eu falei no grupo de irmãos, cada um percebe de um jeito. Cada um tem dentro de si as suas lembranças, como nós temos as nossas lembranças de infância. Aquilo que eu chamo de criança interior. Nós temos dentro da gente a nossa criança interior. Essa criança que aparece em certos momentos. Quando mexe com a tua história, ela provoca reações boas ou reações negativas. Depende de como que você viveu aquela situação. Isso também, só um pouquinho, isso também é muito importante na hora de você fazer o pertencimento com teu filho. Teu filho apronta. Mexeu com a tua criança interior. Com aquilo que você fez na tua infância. Então, eu brigo com o menino. Eu devolvo o menino porque ele está me incomodando. Mas não é o menino que está me incomodando. É a minha própria história que está me incomodando que eu não resolvi. Então, uma das coisas que eu acho muito importante para quem pode, para quem aceita, é fazer uma terapia antes da criança chegar. que isso vai te fortalecer, você vai te conhecer. Se você vai no psicólogo, geralmente eles perguntam como é que foi a sua infância? Como é que foi essa relação com a mãe, com o pai? Né, psicóloga? Então, você tem que se conhecer. E você se conhecendo bem, você vai se entender melhor com o filho que chega. Sabe por que a gente pergunta da infância? Porque muito daquilo que nós somos, nós aprendemos na infância. E ser aprendido pode ser desconstruído e reconstruído. É como eu digo para os meus pacientes, você vai fazer uma reforma morando dentro da sua casa. Quando a criança, quando são pacientes criança, né, eles, essa reforma, às vezes, ela é muito mais fácil, né, não tem tanta, não tem tanta dificuldade, a criança tem mais plasticidade, nós precisamos nos esforçar mais. eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Meu genro está aqui, marido da Renata. Eu vou fazer uma pergunta para ele, vem cá. Como é que foi, como é que foi para você se casar com uma pessoa... Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Como é que foi para você se casar com uma pessoa que foi adotada? Você ficou com medo na hora de chegar as tuas filhas? O que você pensou? Como é que foi para você entrar numa família por adoção? Cair de paraquedas aqui? Então, é... Desculpa, não estava no programa, mas eu acho isso muito importante. A senhora manda. É, então, na minha família, eu sou filho de sicilianos, então os italianos são um preconceito lá em cima, né? Então, eu sempre tive em mente que o adotado era o problemático, né? Porque os vizinhos, quando adotavam alguém e acontecia alguma coisa, era sempre um problema do filho adotado. Mas eu com a Renata tive uma relação muito tranquila. A família da Alia era muito esclarecedora nesse aspecto, né? Uma família super normal para mim. Não tinha absolutamente nada que pudesse me chamar a atenção, eu vindo de um seio mais preconceituoso. Mas eu não tive, assim, essa dificuldade não com a Renata, nem com a Alia, nem com a Fernanda. As minhas filhas, sim, a gente tinha curiosidade, né? Do que viria, poderia vir de genética. Fomos muito bem agraciados ao descobrir que a Renata teve uma herança negra, né? Porque as minhas filhas vêm com um sinal negroide, logo de uma recém-nascida. Mas eu não tive dificuldade nenhuma, não. Nem eu e nem a minha família extensa. Meus pais, meus irmãos, todo mundo abraçou a Renata e a Alia de coração aberto. Não tive dificuldade nenhuma, não. Dos meus amigos, também não tenho registro nenhum de alguém ter comentado alguma coisa. Senão, aquela pergunta sempre, nossa, como é que a Fernanda é a irmã da Renata? Porque a Fernanda tem 1,90m, a Renata tem 1,50m. Uma loira e a outra morena. Mas, tirando isso, é tranquilo. Minhas filhas lidam super bem com isso. Acho que eu, particularmente, não tive dificuldade nenhuma. Então, tá bom. Tá bom? Tá. Então, voltemos ao nosso... Obrigada. Qual o nome dele? Ele não falou. Leocádio. Leocádio. Leocádio falou muito bem. Agora, eu queria perguntar para o Leocádio. Você não acha que essa facilidade tem a ver com a sua postura firme? Sem dúvida. Me apaixonei pela Renata. Pronto, agora todo mundo vai ter que nos engolir. É assim. Olha, Bárbara, você falou certinho. Acho que tem tudo a ver. Acho que se você trouxer problema para uma relação ou problema por uma questão absolutamente social, você não vai dar certo em lugar nenhum. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. É claro que se você deixar isso bem claro para todo mundo, principalmente os seus familiares, ninguém vai criar óbvio. Se houvesse, por exemplo, alguma dificuldade de relacionamento entre irmãos e Renata, eu teria que administrar isso de alguma forma que não fosse algo que fosse me prejudicar e prejudicar Renata por óbvio. mas eu acho que todo mundo é muito esclarecido lá em casa e se tivesse qualquer problema eu ia enfrentar, não tem problema nenhum com isso. E por aí a gente foi, né? Foi muito bem. E a Alia, a Alia educou muito bem a Renata. Então, a Renata facilitou bastante as coisas também, sabe? Boa! Mas isso que o Leucati fala, eu acho que é de extrema importância quando... Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. Quando o filho chega, porque eu já ouvi relatos de que o comportamento inadequado da criança, que é coisa de criança, no filho consanguíneo daquela família extensa, pode. Na criança que veio pela adoção, não, é porque é adotado. Então, a gente, como pai, precisa ter essa preparação internalizada, que a mãe fala, se acontecer isso, eu posso fazer de que forma para lidar com essa situação. a gente tem que ter esse esclarecimento, essa clareza dentro de nós para que a gente possa defender o nosso filho. Senão, a gente o submete às situações em que ele é colocado como bode expiatório e vai criando na gente, na família, uma incerteza, uma insegurança de que aquela criança pertence. Veja que a mãe com as minhas sobrinhas e as minhas filhas acabaram criando entre elas a história do tricô, que é uma forma de pertencimento, é uma nova, um novo ritual não existia na nossa casa. Isso tem agora. Isso é de extrema importância para trazer essas crianças ainda mais uma vez, reforçar, vocês são da nossa família. Por isso que você compartilhar a cor do quarto, o personagem que a criança ou o adolescente gosta para pôr no quarto deles, trazer a foto da família bem grande dentro da tua sala é uma forma de dizer que você pertence à nossa família. Se algum comportamento inadequado, ruim, sei lá, respondeu mal alguém, olha, na nossa família, na família, sei lá, Paulife de Souza da Casa Nova, a gente faz desse jeito, você é da nossa família. Você também pode fazer assim. Vamos aprender. Isso vai trazendo a criança para perto de você e vai dando nela, para ela, uma certeza, uma segurança emocional do que ela é sua. Com base na confiança, ela traz a história de vida dela, você entende os gatilhos emocionais que essa criança tem na hora que ela tem um comportamento ruim, que pode ser desde um cheiro que a gente não conhece, mas que a criança identifica como ameaçador, um ruído ou alguma festa tipo Natal, festa junina, enfim, que remete à história de vida dela e que você pode prever, minimizar os danos e se você não pode minimizar, você pode gerenciar essa situação para que a criança sofra menos, saindo dali antes, enfim, aquele seriado ANI com E trabalha muito bem essas questões, vale a pena assistir, prestar muita atenção nos pais da ANI, como eles se portam diante da sociedade, diante da escola, diante da história de vida da criança, é muito interessante. Eu queria fazer uma sugestão aos pretendentes, vocês fazem resumo de todas as palestras que vocês assistem, isso é muito importante, gente, porque toda informação que a gente tem precisa ser fixada, se ela não for fixada, ela não se transforma em conhecimento, então as pessoas veem e escutam, o que que escutou? O que que vai ficar de hoje para você? Vai ficar 10%, gente, não vai ficar tudo, porque o nosso cérebro não tem condição de absorver tudo, então sempre que vocês estão aí no grupo, gente, a minha sugestão é que vocês tenham uma anotação, não a anotação no celular, a anotação mesmo num papel, num caderno, porque daí tem a entrada visual, a entrada auditiva e a entrada motora do teu conhecimento. Eu fui professora, então isso aí é fundamental na parte de pedagogia didática, né? Então fazer anotações, fazer resumos, até no próprio caderninho no álbum lá no livrinho que você vai fazer para crianças. Uma outra coisa que eu estou seguindo aqui o roteiro do livro, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, você perguntar? Felipe, você é professora? Opa! Tem aqui um comentário que é o seguinte, eu adotei um grupo de três irmãos com 11, 7, 4 anos. Realmente não é fácil. As demandas são variadas, mas eu li bastante antes, inclusive o livro da Alia, e participei de grupos de apoio. E isso ajudou muito. É isso aí. Olha só, quem não anotou, esqueceu alguma coisa, adquire o livro e faz o fichamento depois. Juruá.com.br Juruá.com.br no site do Quintal também já tem um link direto. E, Alia, nós fazemos no Quintal, espero que a minha assessora para assuntos especiais me confirme isso, nós mandamos dever de casa para os pretendentes. Vocês já receberam dever de casa da última reunião? Ei, Estela, já enviou? Não? 103 por enquanto não tem dever não, Babi. Mas tem dever, tem aqueles deveres que eles têm que mandar de volta para a gente, o dever de casa, que a gente corrige. Resposta errada. Não assusta, coitados. Não vai lá para o fórum, mas não, estou brincando, gente, não tem resposta certa e errada. O que pediram também para falar, Babi. Mas é importante a gente também brincar, não é? Mas olha só, dando continuidade, o que é que ela pergunta. Ele pergunta aqui, o que é dito para os adolescentes e crianças, é a Sheila que pergunta, que participam num encontro com os habilitados sobre essa reunião. Como lidar com as expectativas dos acolhidos para essas interações com os pretendentes? Eu acho que tem muito a ver com esse trabalho que a Renata desenvolveu aí no Paraná, muito bacana, na Curitiba. Então, assim como os pretendentes são preparados em reuniões que antecipam esse encontro, as crianças, os lares são preparados na figura dos cuidadores e diretores para repassar para essas crianças e adolescentes que esse encontro é uma possibilidade, não é uma garantia de adoção. É uma possibilidade, é mais uma possibilidade. e isso faz com que eles se sintam respeitados. A gente teve essa preocupação de não criar uma fantasia e que ia mesmo ser adotado e tal, e a gente se preocupou demais com isso. E nessa situação, então, eles compreendem que é uma possibilidade a mais, que eles estão sendo cuidados, que eles estão sendo notados pelos grupos de apoio, pelo judiciário, pela sociedade, como uma forma a mais de poder ser visto por um adulto que pode ter um encantamento. O encontro leva o dia todo, eles têm atividades lúdicas, brincadeiras, jogos recreativos com os estudantes de educação física da universidade, então, a criança passa, ela tem contato com todos os adultos e tem aquela criança que ela seleciona já o casal que ela quer, o pretendente que ela quer. É incrível como acontece isso, o menino se gruda lá no pretendente que acaba dando vínculo e dando certo, daí é feita uma aproximação, um trabalho através do judiciário, o grupo de apoio só dá o ponto inicial e o judiciário que completa. Isso, o grupo de apoio também faz questão de que quando essa ligação acontece disponibiliza os grupos de pós-adoção de Curitiba e região metropolitana se são daqui e se vêm de outros lugares a gente também põe em contato com grupos de apoio que possam dar continuidade no trabalho de pós-adoção para que a gente assegure a continuidade dessa adoção de uma forma saudável, né? Olá, amor. Aqui também a Deia pergunta o seguinte, sobre a importância de saber o histórico familiar da criança, da família de origem, obviamente, se isso é obrigatório, se isso é importante e aí a gente também podia estender para falar um pouquinho sobre a questão da criança real e a criança idealizada. Por favor. conhecer o histórico é importante porque você vai saber, vai entender por que que acontecia isso ou acontecia aquilo na vida dele e isso reflete. Ele tinha um certo, na instituição ou na própria casa de origem, ele vivia de uma certa maneira, ele absorveu as coisas de uma certa maneira. Então, isso tudo está naquela criança interior que a gente falou, naquelas lembranças e que vai aparecer agora. e no que tange à parte genética, é importante sim conhecer, né? E toda a informação sobre a vida da criança é muito importante e muito relevante. Se você sabe que aquela família, digamos, tem propensão a diabetes ou obesidade, o que você sabe que você vai ter que fazer? Vai ter que cuidar da alimentação dessa criança. Se tem um comportamento compulsivo, né? Como o uso de drogas ou álcool, você já sabe que você vai ter que ensinar para essa criança inteligência emocional com muito mais atenção e cuidado para quando ela não tiver com as suas necessidades satisfeitas para que ela entenda que isso pode esperar um pouquinho que vai acontecer mais tarde. E nesse histórico também, ela já vem com um nome anterior. Tem pessoas que querem mudar o nome. A mudança de nome, gente, não é possível fazer. Ela está com o vidinho acostumado. As fonoaudiólogas podem falar isso para vocês muito maior do que eu. Então, o vidinho dela, alguns falam que a partir de quatro meses, outros falam sete meses, sei lá, que a criança já assume aquele som. Então, ela já perde tanto, ainda perdeu o nome. Mas tem criança grande, nós temos aqui em Curitiba um caso de uma criança grande que tinha um nome duplo e ela pediu para trocar, porque o nome ele remetia na história lá da família de origem. Ela pediu. Daí, judicialmente, conseguiu a mudança. Então, a única mudança que ela vai ter é no nome patronímico, é o sobrenome. O resto, o primeiro nome fica igual. Às vezes, dá uma ajeitada na grafia, por exemplo. Tem pessoas que fazem numerologia, que gostam para ver lá as letras que combinam. Então, são possibilidades que os pais vão ver, mas conhecer o histórico é fundamental, sim. só para lembrar, comportamento não é genético, é aprendido. E se é aprendido, a gente pode desaprender e aprender de novo uma coisa melhor. Isso dá trabalho, mas a gente é capaz de mudar e de crescer em função dessas escolhas que a gente faz de mudanças de comportamento. Um outro assunto que eu acho importante que os pais pensem, os pretendentes pensem, é a ajuda de quem que eles vão ter. Você trabalha fora, com quem que você vai contar? Você está adotando para a tua mãe cuidar? Você está adotando para a tua avó cuidar? A tua avó está aí no curso? A tua avó se preparou? A tua mãe que vai cuidar do filho passou pela entrevista? Para cuidar com essa criança? Então, uma coisa muito importante é de lembrar que os avós, gente, nós somos apoio. Nós somos pessoas que vamos ajudar com muito amor, com muito carinho, mas nós não somos pais, nós somos avós. Então, o papel de educação, o papel de tudo que você vai fazer de educar o filho é dos pais. Os elementos de apoio são os seguintes, as outras pessoas. Escola, você vai tirar da instituição e vai pôr numa escola integral. De cara, quem que vai ser a mãe? Vai ser a nova professora? Aproveitar o período, gente, de licença-maternidade. Licença-maternidade é para você conhecer a criança, é para você conhecer a si mesmo e a ela. Você vai assumir o seu papel de mãe, assumir o seu papel de pai, porque a gente não sabe ser pai e mãe antes. A gente aprende com o filho, os filhos nos ensinam a ser pais. Cometemos erros? Sim, nós cometemos erros. Nós somos humanos, ninguém é perfeito, nós temos nossa história, nossa origem, então a gente também tem os nossos erros. Então tem que ter um ajuste. E esse ajuste é muito importante no período de licença-maternidade. E mesmo que você tenha outros filhos, o fato de você ser mãe ou pai de outros filhos não quer dizer que você sabe ser mãe ou pai daquele filho. Você vai ter que aprender com o filho novo como é ser pai dessa criança, desse adolescente. é importante, então, licença-maternidade de férias. É trabalho de pai, é trabalho de mãe. Aliás, é muito trabalhoso. Então é nesse momento que a gente aprende a lidar, descobrir os gostos da criança e continuamente trabalhando o vínculo, a construção do vínculo afetivo, a construção da confiança. Sem confiança a gente não tem nada a construir. A base de tudo é a confiança. só vem no convívio diário. Uma outra abordagem que eu acho importante que eu coloquei na gestação adotiva é o brincar. O brincar, gente, ele serve para formar vínculos. O brincar serve para você conhecer a criança. Quando você vai lá na instituição fazer aproximação com teu filho, o que você vai levar para brincar com as crianças? Vai brincar só com um ou vai brincar com todos? O que você vai fazer? Vai dar atenção especial para um e os outros? Vai levar um presente para um e os outros? Então, brincar no coletivo. A criança em casa, brincar, gente, fazer coisas. Faz massinha, faz recorte colagem, faz trabalho. As minhas netas, como eu venho aqui, elas têm bordado, elas têm pucô, elas têm os brinquedos aqui de casa que a gente brinca. A gente faz teatro, a gente faz cabana para dormir. Então, tem que brincar, porque o brincar aproxima, o brincar que dá o conhecimento, o conhecimento mais simples, um conhecimento mais de observação. O brincar, por exemplo, de casinha, como a Bárbara falou, ajuda até a gente a compreender as projeções da criança, o que ela viveu no dia a dia dela e que ela está trazendo dentro da brincadeira, contando para a gente de uma outra forma que não a direta. Aconteceu isso comigo, mas lá a bonequinha dela que foi para a escola e a professora brigou, a gente pode ter assunto também para perguntar depois. E você? A professora também brigou com você? Como é que é? Me conta. E às vezes a gente descobre coisas que o judiciário não sabe do histórico de vida deles, então não é que eles escondem as coisas da gente, às vezes eles desconhecem mesmo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Uma recomendação que eu faço aos pretendentes, gente, é que frequentem os grupos de apoio. Tem gente que faz o curso e acha que está pronto. Não está pronto, gente, você está terminando o maternal, você tem que continuar. Tem que continuar frequentando o grupo. É muito importante você escutar histórias dos outros, escutar depoimentos. O depoimento nos mostra caminhos. o depoimento de um, a história de vida de um, serve para outro. Outra coisa muito importante, você está habilitado. Ah, estou pronto. Não está pronto, vai continuar. Continua frequentando o grupo, assistindo as reuniões mensais. Não sei se em Niterói vocês têm, nós temos em Curitiba reunião mensal. Então, os pretendentes vão e vão por conta própria, sem necessidade mais de ir. E depois que o filho chega, ah, recebi o filho, pronto. Sou pai e mãe, estou em casa. Primeira dificuldade, onde é que vai correr? Vai correr no grupo de apoio também. Então, frequentar também os grupos de pós-adoção é importante. Dá trabalho? Dá. Gasta tempo? Gasta tempo. Mas é necessário para você construir a tua família, construir a tua história. Enquanto os pais estão no pós-adoção, as crianças podem estar juntos no outro grupo também, fazendo alguma atividade para eles não se sentirem os únicos adotivos. tem outros que foram adotados também. Então, é muito importante para ele não se sentir diferente. Ele quer ser igual, principalmente o adolescente. O adolescente quer ser igual. O que mais? Quer falar alguma coisa de pós-adoção? Aqui está assim, só o Tiago fala o seguinte. Será que, no caso do casal já ter filhos, existe mais segurança das crianças, adolescentes, que têm irmãos serem adotados juntos? Gostaria de ouvir algo nesse sentido. Principalmente experiência de quem já adotou. Mas eu não sei se aqui tem quem já adotou irmãos. Luciana, adotou irmãos juntos. Eu queria também aproveitar e registrar a presença da nossa amada, querida, Solange de Juana, a psicóloga também que escreveu no curso de abril. Querida, parabéns! Ela fez aniversário domingo. Parabéns, viu, minha querida? Parabéns para vocês aí. Parabéns, Alia, Renata. Tudo de bom para vocês. Estou vendo que está frio aí, né? E conservatória também está friozinho. É gostoso, é gostoso. Ah, que bom! Muito bom ouvi-las! Parabéns! Obrigada! Obrigada! Prazer em vê-la! Qual era a pergunta? Então, se é melhor essa adoção junto, de irmãos, como é que é? É o tchau! Bom, tem uma situação também assim. Eu já tenho um filho com sanguíneo e chega outro. Como é que fica isso? Você tem que preparar muito o filho que existe para a chegada do outro. No caso de adoção de irmãos, a minha filha, a Fernanda, adotou duas. Uma tinha quase oito, outra tinha quatro e pouco. É aquela dificuldade de cada uma ter uma necessidade diferente. E também a mais velha, ela queria cuidar da mais nova. Ela se achava a mãezinha da mais nova. Oi, Maria Fernanda! Maria Fernanda está junto aí. Então, tem essa dificuldade da idade, como a gente já falou anteriormente. Ela está perguntando, a Maria Fernanda está perguntando assim, mamãe, todo mundo que está aí quer adotar? Eu falei, não, já tem gente que adotou. Ela fala para eles que eu sou adotada. Maria Fernanda, eu adotei essa menininha aqui, olha aqui, essa pequenininha. Depois você vai ficar do tamanho dela. Vem cá, Ana Laura. Olha só, Maria Fernanda, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Opa! Parabéns! Parabéns! Parabéns para você também. Feliz ano novo! Obrigada! E a outra também está aqui. Ficam as duas agarradas aqui comigo. Conheci a Ana Laura pequenininha. Pois é. Lembra da Ana Laura pequena com ela. É, já está uma moça. Já está, não é? Uma moça. Ela é a minha assessora para assuntos tecnológicos. Eu acho que a Renata também te ajuda, não é, Ali? Não sou eu, não. Aqui o assessor tecnológico atende pelo codinome marido. Ah, que bom. Isso aí. Mas, assim, é importante que se diga que quando se trata de grupo de irmãos, é recomendado, né? A justiça faz tudo para que a adoção seja conjunta. E a gente verifica que isso também, a gente vê em vários casos, é que isso traz uma... Facilita até o processo de adaptação que os irmãos juntos se sentem mais seguros. e tanto quando a adoção é compartilhada, quer dizer, quando se trata de um grupo de irmãos muito grande, que aí tem que ser dividido, que o juiz autoriza a divisão entre famílias que se comprometem a manter um convívio, um convívio para que eles mantenham o vínculo, também é muito importante que se respeite esse convívio. E a gente tem, assim, histórias muito bacanas dessas famílias contarem que criaram uma nova família, tem o núcleo familiar, tem a sua família extensa, a família do pai, da mãe, mas, a partir da adoção de grupos de irmãos, adoção compartilhada, eles criam um novo núcleo familiar, porque ganham também intimidade com aquela família que adotou os irmãos dos seus filhos. A gente vai vendo que são histórias de amor que vão sendo criadas, geradas, e como deve ser a própria humanidade, a gente ter esse vínculo de proteção, de solidariedade, esse sentimento. E vocês falaram uma coisa interessante, que eu também tenho chamado muita atenção, porque, quando a gente participa de uma religião, a gente vai lá, lê o evangelho, enfim, vai à missa, e toda hora o padre fala, toda hora está escrito no evangelho, porque nós somos filhos adotivos de Deus, porque nós somos... Eu falei, gente, aí eu chamo a atenção, quando eles eram pequenos, eu chamava, e, ó, a adoção, a adoção está em tudo quanto é lugar, mas é porque, às vezes, quando a gente não está vivendo essa realidade, a gente não percebe a palavra, mas a palavra é enfatizada o tempo inteiro, né? Mas, quando a gente parte para dentro da adoção, se torna um interesse próprio na nossa vida, a gente começa a perceber como o mundo está impregnado de adoção, De atitude adotiva. E a gente tem que chamar a atenção dos nossos filhos, dos nossos familiares, com afetividade. Quando eu falo chamar atenção, a gente não precisa brigar, né? Ser ríspido, não é isso? Mas chamar com afetividade a atenção para que as pessoas realmente se dêem conta que a adoção está muito mais presente do que qualquer outra coisa. Mas vou deixar a palavra aí com vocês. Alguém mais quer perguntar? Querem perguntar também de viva voz? Eu só tenho uma consideração para fazer quando os irmãos são partilhados, como você disse, nas adoções em que eles vão morar em casas separadas. Se algum irmão fica na instituição, é muito importante que a família que adotou o outro vá visitá-lo, né? Porque muitas vezes o que fica se sente abandonado pelos irmãos e não entende que a criança é levada para lá e para cá por um adulto, né? E isso pode gerar uma mágoa e um distanciamento afetivo entre os próprios irmãos. Já ouvi alguns relatos nesse sentido que o irmão que ficou, ele falou assim, não, não quero contato mais com os meus irmãos, eles me deixaram aqui sozinho, nem me telefonaram, porque acreditava que os irmãos iam ter essa iniciativa e muitas vezes os pais que adotaram não fizeram esse contato entre eles, não permitiram que isso acontecesse, porque ele era o maior, porque ele estava na instituição, porque ele sabia da família de origem, etc, etc. Então, cada hora tem uma justificativa. Bárbara, uma coisa que estou pensando aqui, os tópicos principais, a gente já a minha avô, mas teve um assunto que nós não tratamos, que foi a preparação para enfrentar o preconceito, porque, infelizmente, existe preconceito, sim, existe. Queira ou não queira, vocês têm que se preparar para isso, vocês têm que preparar teu filho para se defender do preconceito, como é que você vai enfrentar esse preconceito na família, na sociedade, nos vizinhos, no trabalho, e tem também o auto-preconceito, o preconceito do próprio pretendente na escolha do perfil, na escolha da possibilidade de adotar uma criança maior ou menor, de ver o jeito, de ver a cor da pele, de ver o tipo físico, de ver a genética dele que é diferente. Porque a genética, falando em genética, as pessoas se preocupam muito com a genética. O que é genética? O que eu tenho na minha genética? Eu tenho 25% do que eu sou na minha genética. Cor dos meus olhos, meu cabelo, minha pele, minha estrutura óssea. Isso é genético. O que eu sou no dia a dia veio do meio ambiente, veio da epigenética. Então, as pessoas têm que pensar que o que a gente é, é fruto do meio ambiente, da educação, das oportunidades, do livre-arbítrio, das coisas que a vida nos proporciona. Por isso, os pais, quando vão lidar com a criança, aproveitar, estimular o máximo, gente. A gente, quando passeia com o filho, você tem que chamar atenção de tudo que está ali. Eles não olham, eles não prestam atenção. Então, tem que chamar atenção para os detalhes, para eles desenvolverem os estímulos positivos. É, isso é muito importante, né? As pessoas dizem, ah, eu vou adotar um adolescente ou uma criança de 10 anos, eu não vou ver os primeiros passos. Mas, às vezes, essa criança não teve nenhum tipo de oportunidade social, de desenvolvimento social. Nós temos casos aqui de conhecimento que a criança com 10, 12 anos não conhecia avião, nunca tinha andado numa escada rolante, não tinha shopping, não conhecia elevador. Então, são outras primeiras vezes que a gente vive com eles. Basta a gente se dispor a ter tempo com qualidade para ouvir essa criança, para conhecê-la. E você pode listar também já no caderninho, no álbum da criança, onde que você vai levá-lo a passear? O que que você vai fazer com ele? Planejar os passeios também, né? Tem criança que nunca viu o aeroporto, por exemplo. Será que eles foram ao aeroporto? Será que ele sabe que existe cartão de crédito? Não sabe. E banco? Tanta coisa que você vai ter que ensinar. Ah, mas é grande. A grande, mas não sabe. Vai ter que aprender. Então, tem muita coisa para ser feita. É trabalhoso, gente. É trabalhoso. Mas é bom. E também não pode ficar chateado se a criança grande come de colher ou come de boca aberta ou não tem, põe o cotovelo em cima da mesa. Tem muita, a gente sabe de história, de pais que se sentiram afrontados e achando que a adaptação estava errada. Tem criança que chega e come com a mão. Come o macarrão, por exemplo, pega com a mão. E daí vai aprender. Tem tempo. Sim, temos os comportamentos regressivos também, né? Sim, verdade. Acho que é importante a gente falar disso porque eu acompanho nos meus processos, especialmente nas adoções tardias, crianças até acima de 10 anos tendo comportamentos regressivos, assim, de criança de 4, de 3, enfim, eles não viveram a infância, né? Nessa época. Então, eles remontam essa história, né, Renata? Exatamente. Eles revivem, eles dão um novo significado, o comportamento regressivo é de extrema importância quando ele acontece. Para alguns pais, eles nem percebem que aconteceu porque é uma coisa tão suave que eles não percebem. Em outros, é muito marcante, mas ele é importante para essa criança, para ela, é uma forma também dela dizer eu pertenço a vocês, então eu quero ser a criança de 4 anos mesmo eu tendo 10, 12, né? E isso faz com que a família se aproxime. A gente não pode infantilizar a criança, então ficar incentivando a todo instante que ela tenha aquele determinado comportamento, mas durante um tempo é importante que a gente acolha, né? E dê permissão para que ele exista. Então, se a criança tem 10 e quer uma mamadeira, ok, durante algum tempo. Quer duvidar um tempo, não é para sempre, mas ok, durante algum tempo, não é para sempre, é à medida que ela vai com essa maturidade dentro da família, ela também vai podendo sair desse papel e passar para o estágio seguinte. A criança que faz a regressão, gente, ela quer viver com você os momentos que ela não teve. Então, fez na cama, vamos trocar, não vai brigar. Aconteceu, não tem problema, vamos secar o colchão, não tem problema, pega o secador e o cabelo seca, põe no sol, se tem, quer mamadeira, minhas netas que pediram mamadeira, usaram um dia só, só um dia. Uma das minhas netas até hoje, ela se aconchega na gente, assim como se fosse pequenininha, embora muito maior que eu. Então, acontece isso, não é de repente que muda tudo, devagar as coisas vão se ajeitando. eu estou vendo a bateria aqui. Gente, tem algum microfone aberto aí. Deixa eu ver quem é. Desculpem, mas... Felipe, a gente está com pouco tempo de bateria. Tá bom, beleza, vamos para o encerramento, então. Bárbara, você quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Não, eu quero pedir desculpa que a bateria do meu computador acabou também, não. Eu vi, eu vi. Fica tranquila que a gente assumiu aqui na hora que eu vi que você saiu. Fica tranquila. Agora, seja bem-vinda de volta e assuma de novo o comando da reunião. Eu agradeço, eu sei que estou em ótimas mãos. Obrigada, Felipe, e todos, muito obrigada. Mas eu quero, assim, o que eu falei é para a gente pensar, porque a gente tem que pensar, eu volto a dizer, a gente tem que pensar muito bem e colocar no lugar da criança. Imagina uma criança, seja ela pequenininha ou ela maiorzinha, porque da onde ela está saindo para ir ao seu encontro, para ir para a sua casa, para ir para a nova história de vida que é a adoção por você. Então, nós temos que ter muita, muita, assim, atenção, muita compaginação de se colocar no lugar daquela pessoa e ver a mudança, para a gente entender as dificuldades e ter paciência para a superação desses desafios. e eu quero mais uma vez agradecer e gostaria que cada um falasse uma palavra sobre essa reunião. Tem muitos elogios no bate-papo, mas eu acho importante que as pessoas se coloquem verbalmente para a gente também fazer o fechamento. Eu vou pedir para a Estela ou o Felipe, então, para chamarem aí um por um, porque com o celular fica difícil, eu não vejo ela toda. Agradecer também, Babi, a presença de todo mundo que está assistindo a gente pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, porque está passando ao vivo também para eles, tem muita gente assistindo. Manda um abraço para todos eles também. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que vai estar disponível lá a nossa reunião e tem muitas outras também maravilhosas que vocês podem assistir sempre que quiserem. Babi, eu achei... Babi, Felipe, eu achei legal, eu estava vendo o bate-papo aqui, vendo comentários e tal, e teve um momento na fala da Ari e da Renata que as pessoas falaram que eu sou adotada, eu sou adotado, enfim, é muito legal quando a gente, numa reunião como essa, que de certa forma é fria, porque a gente está vivendo ela de longe, nesse confinamento social necessário por conta do corona, mas a gente vê que a fala das pessoas como a Ari, como a Renata, como você falando também, comovem e tocam as pessoas, mesmo a gente vivendo nesse... Niterói está frio também, gente, Niterói e Praia não estão frios, eu estou de casaquinho aqui, mas, assim, as pessoas se tocaram no sentido emocional da coisa e se revelaram, é uma emoção que vocês geraram na reunião muito relevante, muito significativa para levar a pessoa a escrever no bate-papo lá, eu sou adotado, eu quero falar isso para todo mundo, tem 55, 56 pessoas aqui ao mesmo tempo e eu quero falar isso para vocês. Chegamos a 60 participantes. 60, então, para 60, a pessoa está falando para o mundo que ela quer, que ela está dividindo esse momento dela, que é um momento de orgulho, o que a gente fala nos grupos, na eventualidade, o que a gente fala no quintal, o que a dona Raya fala, o que a gente aprendeu com ela, tem orgulho da sua adoção, tem orgulho da sua filiação, o sábio fala, ele tem cinco filhos, você também, ele tem cinco filhos, alguns biológicos, todos adotados, vem lá, já diria, o papa da adoção no Brasil, o Schettini, filho, enfim, então, é um momento muito emocionante, muito legal. Eu queria direcionar para a Alia, se Bárbara não tiver nada para falar antes, a gente vai falar essa questão da fala, da palavra de cada um e depois para a Alia fazer, porque eu estou preocupado com a bateria do celular dela, para ela poder fazer o encerramento, né? Como é que está aí, Renata e a Alia? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, então tá. Então, Bárbara, Bárbara dá continuidade aí, eu também estou no celular, então eu estou vendo todo mundo, Estelinha, se puder fazer esse favor de fazer a chamada e cada um participar um pouquinho aqui no áudio, ao vivo com a gente, por favor. Vamos começar pelo Diego, Diego Cardoso, diz sua palavra. Olá, boa noite. Boa noite. Desculpa o horário, eu cheguei um pouquinho tarde, eu estava fazendo algumas coisas em trabalho, em home office, esse período aí, mas nós chegamos à conclusão que cada reunião é mais empolgante, é mais cativante, muito esclarecedor, né? Porque eu sou adotada e eu sempre tive esse desejo, meu marido começou a ter depois de um tempo, né? Então, isso para a gente, assim, é convidável, está sendo maravilhoso. Obrigada, muito obrigada, Fabi. Fabi, legal. Fabi, Fabiana. Oi? Oi? Fabiana é em Diego. Fabiana. Não perguntei seu nome só. Fabiana. Fabiana. Valeu. Lu, vamos falar um pouquinho, Lu? Luciana? Sou eu? Não sei? Sim, sim. Vamos falar um pouquinho? Maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo universo da adoção, eu digo que eu tenho adoção nas veias, porque eu fui adotada e adotei também aqueles que nasceram da minha barriga e aquela que chegou pela via adotiva e, assim, todo encontro que eu tenho com essa família da adoção é sempre uma grande alegria. Cada vez mais a família cresce e me engranda. Obrigada, Lu, pela sua presença, viu? Valeu, Luciana. Muito legal ter você aqui, tá? Um abraço, Araxá. Isso aí. Mário? Não, eu queria agradecer a Alia, acho que foi muito esclarecedor e mudou muito a forma como eu vi as coisas, em especial em relação a crianças de mais idade, a importância da construção desses rituais e da interação do dia a dia como elemento de construção dos afetos, do pertencimento. Acho que foi muito claro nesse sentido. Obrigado. Obrigada, Mário. Felipe e Camila? Felipe e Marcelli, desculpa. É, acho que o meu sobrenome confundiu um pouco. É. Desculpa, Felipe. Não, sem problema. É bom que eu vou até dando presença aqui para vocês. Ótimo. A gente foi muito esclarecedor, queria agradecer. Foi ótimo ouvir a voz da experiência e tanta experiência em tão pouco tempo, mas a gente absorveu muito conteúdo. Está tudo anotado aqui. Depois vocês vão passar para o diário do quintal que vocês vão ganhar de presente. Exatamente. Foi ótimo. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu não sei qual é o nome de vocês, porque está aqui aparecendo para mim Galaxy J5. Vocês querem falar? Será que é a gente? É, vocês mesmo. Ah, tá. A reunião foi maravilhosa, muito esclarecedora. Qual o nome de vocês? Cristina e Antônio. Assim. Então, a reunião foi maravilhosa, muito esclarecedora. E é assim, é muito bom escutar histórias assim, de quem já passou, que a gente assim está passando e vai passar ainda pela frente. Então, foi muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, Cris. De nada, obrigada a vocês. A ideia está com a câmera desligada, mas quer falar? Vamos passar para a outra. Quer falar, a ideia? A Genoriana Lúcia. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês querem falar alguma palavra? Ah, eu achei que a reunião foi muito positiva, entendeu? Tirou muito. Entendeu? Algumas dúvidas que a gente tinha, entendeu? E uma criança, né? Um recomeço de vida. Entendeu? Obrigada, Ana. Eduardo e Joyce. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, vamos à reunião de hoje, uma esclarecedora. Nos ajudar muito a pensar, né? Como vai ser esse processo. Cada pedacinho que vai se construir na nossa história também, junto com essa criança que vem. Então, assim, muito obrigada mesmo por hoje. Foi maravilhoso. Está tudo anotadinho também aqui. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Aline. Aline Gil. O microfone de vocês está desligado, Aline. Aline Robson. Opa, boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a Deus, porque para nós foi de suma importância essa reunião. Nós aprendemos muito. e que Deus abençoe a cada um que falou nessa noite aí. Obrigada, Robson. Nossa presidente querida, maravilhosa, Tereza. Saudade de você, de te apertar e te dar um abraço. Também, também estou com saudade. Foi espetacular. Não me canso. Adoro a Alia. Já comprei vários livros dela, né? Nas últimas reuniões. Adoro a Alia. E Renata também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito bom. É gostoso ouvir essas reuniões. Não me canso. Há 20 anos eu estou ouvindo e vou ficar mais de 20 anos ouvindo. É muito bom. Muito obrigada. Foi espetacular. Apesar de não gostar muito desse tipo assim, de não presencial, mas também facilita muito. Porque estar com você também, Alia, é muito bom. Um beijo grande. E aí, meu filho é de Curitiba. Ele vem daí, é. Um beijo grande. Beijo, Tetê. Adriana Campos. É a Adriana aqui do Ponto Abraço? É, a Adriana é de Foz. Ela está em Foz? A Adriana é de Foz, Iguaçu. É, ela está com a câmera desligada e não sei se ela está vendo a gente, está ouvindo. Ela faz parte do judiciário aqui. Ela faz parte do CONCIGI. E organiza, ajuda, trabalha junto com a gente organizando os cursos online para apresentar. Oi. Oi, Adriana. Obrigada pela sua presença, viu? Ah, imagina, eu que agradeço. É sempre um aprendizado estar com vocês. Então, obrigada. Obrigada a você. Sempre que quiser, pode estar aqui presente nas nossas reuniões. Obrigada. Daniele? Oi. Boa noite. Boa noite, Dani. Eu vou falar por mim, pelo meu esposo, que ele está no bar, ficou sem bateria no final agora. É, eu vi. Fica tranquila. Mas a reunião foi maravilhosa. Ele adorou também a Alia. A palavra para mim hoje é expectativa. Está tudo anotadinho aqui. E tirou muita dúvida. Foi amei. Amém. Obrigada. Obrigada, Dani. Camila, mesmo com a câmera desligada que está trabalhando, está no hospital, de plantão, você quer falar alguma coisa? Oi, Camila. Oi, boa noite. Consegui. Boa noite. A reunião foi maravilhosa. É sempre muito bom estar com vocês. Eu sou marinheira de primeira viagem, iniciando o processo agora. E vocês conseguem tirar muitas dúvidas, muita coisa que a gente não tem noção, né? De como seria. Isso só estimula a gente a querer que chegue logo, né? O grande momento, a expectativa, a fé. Foi muito bom estar com vocês. Apesar de eu estar trabalhando na correria, mas eu fiquei aqui, ó, eu vi tudinho. Que bom, Camila. Isso que importa. Obrigada. Nada. Sol, você quer falar? A palavra é sua. Querida, quero falar, sim. A reunião foi maravilhosa e eu acho que o ponto, assim, alto, diferencial, né? da reunião foi a gente conhecer o Gerro da Ália, porque eu acho que os Gerros, as Noras, são membros da família também que a gente vai adotando, né? Vai incluindo na família, pertencem à nossa família, né? Apesar de não terem o nosso sangue. E acho que é uma grande preocupação também para os pais o momento que os nossos filhos vão ingressar em outras famílias, né? As famílias vão se ampliando e essas são as questões que a gente fica sempre pensando, né? Quem será o parceiro? Como será? Como é que essa minha cria, esse meu filho, esse meu amor vai ser recebido pela outra família, pela outra sogra, pelo marido? Se tem essa questão da adoção, se essa adoção vai ser bem recebida na família. Então, eu acho que foi riquíssimo a gente conhecer, né? O seu Gerro, Alia, parabéns, Renata. Quem tem Alia de Sogra tem mais uma mãe, sabe? Aqui tem mãe. Ela é uma delícia, realmente. Ela é uma pessoa, assim, muito querida por todos. É unanimidade. Mas foi muito bacana a sua participação. Te agradeço muito. Acho que acrescentou ainda mais, né? Para a gente que sempre tem essa preocupação com os filhos, como serão recebidos pelas suas novas famílias, enfim. E como essa questão vai ser aceita. Muito obrigada. Solange, quebra você, Sol. Maravilhosa. Solange, parabéns novamente. Solange, quando elas eram adolescentes, que namoravam, eu sempre dizia para elas, fale que você foi adotada. Fale logo para não ter problema no futuro. Então, acho que é importante isso. É, mas tem uma estratégia para isso. Primeiro você cativa, depois você conta. Pois é. Em que momento, né? Em que momento? Olha essa questão. Depois. Depois. Depois você já conta um pouco, bichinho. A gente ali dela. Muito bom, gente. Keila, você quer falar, Keila? Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Keila e eu, temos a pretensão de entrar na fila de adoção e, assim, foi uma honra receber a palestra da professora Ária, uma pessoa experiente e trouxe para nós grande soma no conhecimento. E uma das coisas que nós ouvimos na fala de vocês foi essa questão da empatia. Agora, no final, você até falou que é necessário que haja essa empatia mesmo. Na verdade, assim, eu creio que a empatia ela é necessária tanto para filhos legítimos como adotivos. Na verdade, no final, tudo vai ser legítimo. Tanto para ser adotivo como filho natural, tudo vai ser legítimo. Todos eles terão os mesmos direitos, todos eles serão filhos. fizeram uma analogia em relação à humilha da Bíblia a respeito do assunto quando a Bíblia diz que somos filhos por adoção e somos mesmo, então não deixamos de ser filhos. Então, no final de tudo, fica todo mundo feliz, fica todo mundo contente, fica todo mundo acolhido, fica todo mundo protegido. Então, assim, dentro da lei, algo legal. é isso que cada um... Segure para sempre. Exatamente. É isso que cada um está buscando através desses ensinamentos de vocês. Então, nós gostaríamos de agradecer as experiências, as escritas, todos os registros de grande valia para nós. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a vocês por estarem participando. Babi, você quer falar a sua palavra? Todo mundo já falou? Então, eu vou... Não, falta gente ainda. Tem ainda gente. Quer ficar por último? É, vou deixar vocês encerrarem. Gilberto e Kelly. Filho legítimo, como ele muito bem colocou, são todos. Porque quem faz adoção legal, o filho é legítimo. Então, é importante isso. E a nossa Constituição Federal proíbe qualquer discriminação a respeito da origem do filho. Tanto que a gente não pode mais falar filho ilegítimo, porque nasceu de uma... de um relacionamento extraconjugal. Não. Esse filho que nasce de um relacionamento extraconjugal, ele tem o direito de ser registrado por esse pai ou por essa mãe de um relacionamento extraconjugal. Por quê? Porque o direito da criança está acima de tudo. E agora é proibido qualquer discriminação de falar se é ilegítimo ou ilegítimo. Você apontou muito bem, mas eu estou reforçando o que você falou, porque, como a Alia falou também, todo filho é biológico. Uns vêm por adoção e outros continuam na família natural onde eles nasceram. O que essas crianças precisam se sentir é filho. Porque hoje eu ouvi uma frase, eu abri meu livrinho e tinha uma frase que eu quero terminar aqui a minha fala. uma das maiores infernidades é não ser ninguém para ninguém. É da Santa Madre Tereza de Calcutá. A maior doença que ela fala é você não ser ninguém para ninguém. Imagina essas crianças que não têm uma mãe para comemorar o Dia das Mães, um pai para comemorar o Dia dos Pais, que se sentem ninguém no mundo. Não tem qualquer pessoa a recorrer. E nós, tão carentes de termos filhos, de termos uma família grande, ampliar, nós podemos ter esse alguém para essas crianças. Vamos pensar nisso. Isso é só amor, gente. É tudo de bom. Alia e Renata, muito obrigada. Vocês são demais da conta. Beijo no coração de vocês. Gilberto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Kelly. A gente tem um carro aqui que nós não conseguimos chegar em casa. Moramos distante do trabalho. Agradecer a todos aí. A reunião dessa semana adoramos. Achamos que foi bem melhor do que a da semana passada. graças à Ayla que deu uma aula para a gente aqui. E se a gente tinha alguma dúvida de adotar, a gente acabou todas. Obrigado, Ayla. Obrigado a todos aí. Que bom ouvir isso. Obrigada, Gilberto. Luciano e Francisca. Obrigado, Alia, por essa orientação, uma orientação bem prática, fazer e não fazer também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. Cristiane. Olá, pessoal. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Renata e Alia são maravilhosas, não tem palavras para descrever a gratidão que nós aqui de Araxá temos dessa oportunidade. O que a pandemia trouxe para nós de vantagem é realmente essa partilha. A gente agradece demais o que está odiando por isso. eu não adotei uma criança, mas eu adotei a causa. A adoção corre nas minhas veias com muita paixão. Muito obrigada pela oportunidade de aprendizado. Um beijo a todos. Obrigado. Obrigada, Cristiane. Obrigada pela sua presença. Cacau? Cacau? Quer falar? Vai cair a bateria. Acho que não. A próxima, eu não sei qual o nome, mas tem o C e o E. Estela, vai cair a bateria da Alia. Eu acho importante você, Felipe, falarem para a Alia falar. Obrigada. 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 não é nada online batendo palma batendo palma a gente tem aula da seguimento por favor tem muitos que escreveram já aqui no chat acabaram saindo tranquilo então vamos se alguém mais quiser falar a Alia e a Renata acho que até saíram porque acho que acabou a bateria dela o Diego falou que foi maravilhoso teve um Rony que falou que é gratidão e esperança depois desse encontro obrigado aqui também o Diego complementou muita gente agradecendo Estela depois pode ver no bate-papo para a gente mandar as mensagens para a Alia e realmente muito obrigada pela presença de cada um de vocês e podemos ir saindo para darmos com vontade e lembrem-se esse caminho de preparação para adoção é um caminho feliz de construir uma história bonita vamos conversar bater papo ver filmes juntos a série M com é né M com M é então vamos curtir vamos fazer coisas motivas tá bom um beijo para todos fiquem com Deus beijo valeu gente boa noite também tenho parabéns novamente beijo obrigada beijo tchau 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 beijo Felipe beijo beijo a todos tchau tchau